Olá pessoal, hoje vamos discutir a disfunção erétil, a impotência pós-cirurgia da próstata, que é a próstata tectomia radical. Então eu gostaria de agradecer a presença aqui mais uma vez do Dr. Marco Túlio Cavalcanti, que é hoje uma das principais referências em andrologia no Brasil, em próteses de pênis e disfunção erétil. Então é uma honra enorme estar aqui com ele conversando. Sigam o Dr. Marco Túlio nas redes sociais, Instagram, ele tem um canal de YouTube muito interessante, com bastante informação para você e com certeza vai estar ajudando quem estiver assistindo, compartilhar o que for necessário, o que for legal. Esse tema é muito importante porque normalmente é o que o paciente mais teme quando ele tem a necessidade de ser submetido a esse procedimento cirúrgico e essa cirurgia é feita para aqueles pacientes que têm diagnóstico de câncer de próstata e atualmente ainda é a forma mais comum de tratamento. Essa faixa de acontecimento da disfunção pós a cirurgia é muito variável, depende muito dos recursos utilizados na cirurgia, da experiência do cirurgião, do nível de doença, da característica própria do paciente. Então esses números são difíceis de falar, por isso tem que ser individualizado. Em termos do que a gente conhece, a variação é em torno de 20% a 70%, ou seja, é uma faixa muito ampla dos pacientes que podem evoluir com esse tipo de problema. Para isso a gente lança a mão de algumas tecnologias, por exemplo, a cirurgia robótica veio hoje para tentar minimizar, uma vez que a gente consegue identificar as estruturas que devem ser preservadas no organismo e aquelas que devem ser retiradas. Sabemos que a região pélvica é a região onde passam os nervos e os vasos sanguíneos importantes para a ereção, então se a gente conseguir identificar o que é necessário retirar ou não, isso vai minimizar esses danos. Mas mesmo assim, nós sabemos que o nível de doença pode influenciar na capacidade de gerar a disfunção pós-operatória. Nós sabemos também que a idade do paciente é um dos principais fatores que pode estar relacionado também à disfunção pós-operatória. principalmente aquele paciente que já tem um prejuízo da ereção antes de operar, né? Nós estamos falando de pacientes acima de 50, 60 anos. Muitos deles têm um tecido já prejudicado, uma ereção ruim, muitos deles não têm uma atividade sexual mais tão frequente assim, então tudo isso influencia no nosso pós-operatório. Então para isso, Marco, eu queria que você falasse um pouco mais das possibilidades, do que a gente pode fazer para minimizar, tanto no pré-operatório, por exemplo, se existe alguma coisa que a gente pode fazer, ou no pós. O que a gente faz de rotina hoje? A gente tenta fornecer ferramentas para aumentar o aporte sanguíneo na região, né? Uma vez que a gente sabe que a região, tendo mais sangue, ela vai tentar recuperar mais os tecidos que foram danificados. Então fale para a gente um pouquinho sobre isso. Combinado. Queria agradecer o convite da Iuro, do Dr. Paulo Maron, né? Então essa discussão é muito saudável, né? A disfunção erétil pós-prostatectomia, como você bem falou, a gente está tratando de pacientes que já têm uma incidência alta de disfunção antes da cirurgia, né? Então até 50, 60% deles já têm problema de ereção, né? E tomam remédio, uns funcionam, outros não. Então isso tem que ser bem esclarecido, né? Essa conversa com o urologista, com o especialista em urocologia tem que ser bem abordada, né? E como é que a gente vai fazer para minimizar todos os efeitos da cirurgia aqui? Em si, ela já tem essa... ela pode causar esse problema, né? Primeiro, no intraoperatório, aí é com o Dr. Paulo, né? Operar com robô, coisas inerentes da doença, né? Se é uma doença de alto risco, se é uma doença avançada ou não, que a gente não pode mudar. Mas no pós-operatório é aí que começa o cuidado, né? O uso da padalafila, tá? De medicação tem que ser uso precoce, né? Então, o paciente, mesmo sem ter relação sexual, deve tomar estimulantes, né? Para a circulação peniana, que é a padalafila ou a sildenafila, de forma precoce, para aquele tecido continuar sendo irrigado, né? Porque o que é que acontece na cirurgia da... O que é que pode acontecer na cirurgia da próstata? A vascularização, ele diminui, o nervo também pode ser desconectado, e aí o paciente tem a vontade e não responde. É como se desligasse o fiozinho, né? Que, assim, a energia do consultório todo está funcionando, mas aqui que é onde interessa, o fiozinho foi desligado. Então, não chega nessa região. Então, a gente precisa de estratégias para otimizar isso aí. Medicação, né? A vacuoterapia, né? Que é um instrumento, né? Que é uma coisa antiga, que hoje voltou a se olhar para isso, para evitar atrofia peniana, né? Então, e melhorar a irrigação local. Terapia de onda de choque também tem vários trabalhos também sobre isso, Uma reabilitação precoce de disfunção erétil, né? Estímulo, né? Então, o paciente tem que ser estimulado, masturbações com frequência, fisioterapia pélvica. Então, é só lembrar. O paciente que opera, por exemplo, o joelho, ele vai logo fortalecer ali aquela musculatura. O paciente ortopédico que operar qualquer coisa, ele vai para uma fisioterapia, ele vai estimular aquela região. Se não, atrofia mesmo. E depois que você tem um tempo de atrofia muito longo, o paciente pode perder tamanho, né? Então, pode perder tamanho do pênis e tornar-se uma disfunção grave, né? Que a gente precisa de coisas mais agressivas para tratar. Então, primariamente, medicação, vacuoterapia, onda de choque, fisioterapia. Isso, durante seis meses, a gente consegue otimizar os resultados e fazer com que esse paciente não tenha disfunção erétil. Ou então, se tiver, tem uma disfunção erétil mais leve, né? E tem casos, claro, casos graves, a gente tem outras alternativas mais para frente. O fato da cirurgia em si poder prejudicar a região, né? A gente tem algumas alternativas a serem realizadas, implementadas no pós-operatório. Então, é importante, como o Dr. Marco falou, que a gente comece de forma precoce. O paciente acabou de operar, passa o pós-operatório, retirou a sonda, começa medicações para estimular a região, aumentar o aporte de oxigênio e sangue para o local, e associado à fisioterapia e algumas mudanças relacionadas a outros tipos de procedimentos locais para que isso possa minimizar os efeitos de longo prazo da ereção do paciente. Para aqueles pacientes que tentaram fazer essas medidas todas, que, claro, a recuperação pós-operatória no paciente é desse, exige um acompanhamento próximo, né? Ele vai ter que ter consultas frequentes no urologista, se necessário. Muitas vezes ele tem acompanhamento conjunto com um especialista de disfunção erétil. Muitas vezes o urologista que opera, ele não é o mais adequado. Às vezes ele precisa de um auxílio de uma pessoa que está ali do lado. Por exemplo, o andrologista é a pessoa que faz isso no seu dia a dia. Então ele tem que ter um acompanhamento precoce com o urologista, com o andrologista. Ele tem que ter o fisioterapeuta ali ao redor. Então tem que ter um acompanhamento multidisciplinar para que as coisas possam ser minimizadas, né? Mas aquele paciente que já fez todas essas medidas, realmente ele seguiu todas as orientações e as coisas não foram adiante, não melhoraram 100%. Primeiro, quanto tempo a gente tem que esperar para falar que aquele tratamento não deu certo, para a gente partir para o próximo tratamento? E qual seria a melhor alternativa nesses casos? Para o paciente que já fez todos os tratamentos, classicamente a gente deve esperar um ano, né? pós uma prostatectomia, para intervir de uma forma cirúrgica no implante de prótese. Agora lembrando, antes disso ainda tem o tratamento injetável, né? Que a gente até comentou aí em outros vídeos, que você pode deixar o link aqui em cima no nosso vídeo, que também pode ser efetivo nesses casos. Porque você está injetando medicação direto no corpo cavernoso e não precisa do fiozinho para ligar. Então, já diretamente ativa o corpo cavernoso. Se o paciente não tolerar o tratamento injetável, ou então esse mesmo injetável não funcionar, aí é recomendado o implante da prótese peniana, né? O tratamento cirúrgico. E esse tempo, classicamente, era de um ano. Mas, nos últimos congressos, nesse último de Chicago, que teve no Congresso americano, os maiores implantadores de prótese falam que você não precisa esperar um ano. Seis meses, se você não tem uma resposta adequada, você não precisa levar esses mais seis meses de atrofia peniana, né? Porque aí ele não está conseguindo a ereção adequada, o corpo cavernoso ele atrofia. Só vai prejudicar, né? Só vai prejudicar. Então, você faz um implante realmente mais precoce mesmo. Não precisa esperar um ano. Seis meses, não funcionou, tentou tudo, não resolveu, implanta a prótese peniana com um sucesso muito grande, com uma taxa de satisfação enorme. Então, vocês podem perceber que para a gente poder minimizar os problemas relacionados às complicações pós-operatórias, a gente tem que estar cobrindo de uma forma ampla o pré, o intra-operatório e o pós-operatório desses pacientes. Então, as medidas que estiverem à nossa mão, a gente tem que lançar. No pré-operatório, orientar direito o paciente, tentar fazer uma pesquisa mais apurada da qualidade da função erétil dele. No intra-operatório, utilizar tudo que a gente tem à nossa mão, de tecnologia, de técnica, de capacidade, de experiência para minimizar as lesões intra-operatórias. E no pós-operatório, cercar esse paciente de todas as armas que nós comentamos aqui no vídeo, seja ela medicações, fisioterapia, vacuoterapia, entre outras coisas. Finalmente, se tiver necessidade, fazer um implante de próteses, que também tem um sucesso tremendo. Então, eu queria agradecer a todos vocês e lembre também de seguir nossos canais, nossas redes sociais e compartilhe todos os temas para que a gente possa debater e discutir cada vez mais para vocês. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho